Quinto torneio de sinuca Amigos de Etinho. Acontecerá nos dias onze e doze de janeiro em Boa Nova, o maior evento de sinuca da região. É o quinto torneio de sinuca Amigos de Etinho, que reunirá os melhores jogadores do Brasil. No sábado, dia onze, terá grandes desafios durante todo o dia. Já à noite, o show fica por conta do cantor Léo Moreno e Ricardo e seus teclados. No dia seguinte, iniciará o grande torneio. O campeão ganhará uma bolada de mil e setecentos reais, o segundo colocado quinhentos reais e terceiro colocado trezentos reais. O melhor colocado da cidade ganhará duzentos reais e brindes. Logo após o torneio, o som é por conta de Alex Mascarenhas, Apoio Dete, Gil Valdinho, Gilmar, Melcides, Wagner Moraes, Dema e Comerciantes. Realização, Prefeitura Municipal de Boa Nova, Organização Etinho.